Sejam todos bem-vindos a mais um Força Tarefa, para a sua semana começar melhor. Para você que não conhece o programa, já estava vendo aqui no chat muita gente que não conhece o Força Tarefa. Força Tarefa é um programa que eu, que sou o Guizão, o Cap, com a ajuda de vocês aí do chat, a gente sempre entrevista uma pessoa diferente. Como funciona? A gente divide isso por tópicos e vocês vão mandando as suas perguntas. Tentem entender a ordem desses tópicos para mandar a pergunta na hora certa para que a gente possa fazer. Mas, no final das contas, são vocês que fazem a entrevista. Estou mais uma vez aqui com o meu brother, Capon. Fala, galera. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, noves. Esse aí é o convidado de hoje. Uma satisfação imensa em trazer aí um jogador da Immortals e que é, sem dúvida, o xodó da comunidade de Rainbow Six. O que você fala, noves? Boa tarde, tudo bom com você? Boa tarde, Cap. Boa tarde, Guizão. Como é que vocês estão? É, estou vendo que você está de olho só aí para o lado, está só conferindo. Se prepara que vem bomba por aí, né? Já avisamos aí, polêmicas para todo lado, brincadeiras à parte. A gente gosta de discutir assuntos interessantes, mas fugir um pouco de polêmica, né? A gente sempre fala que os jogadores têm tanto para agregar de conhecimento, para que vocês aí conheçam também o lado pessoal do jogador, a parte jogador e pessoa também está legal. Então, vamos focar bastante nesse lado. O projeto que a gente sempre gosta de começar o nosso papo aqui no Força da Tarefa é contar para a gente um pouco, noves. Como que você chegou aonde você está hoje como jogador? Você é de onde? Quantos anos? Já jogou quais jogos competitivos? Até chegar hoje aí no estrelato do R6. Então, para quem não sabe, eu comecei no console, né? Comecei jogando o Rainbow Six no console. Vi os primeiros campeonatos da Ubisoft, me interessei. Aí eu vendi tudo, juntei dinheiro para comprar computador. Quando eu vim para o computador, eu formei um time. Aí pelo time que eu formei, eu comecei a jogar os campeonatos menores. No caso hoje, por exemplo, é uma Go4. E fui jogando, 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 mudando bastante o time. Quando eu via que tinha uma galera que era meio desfocada, eu mudava, conversava com a galera. Chegamos na Challenger, passamos pela Challenger, subimos para a Pro League. Jogamos a repescagem na primeira sezão da Pro League, aí na segunda se mantemos, na terceira se mantemos também. E agora a gente finalmente conseguiu alguma coisa que é uma coisa que dá orgulho para a gente, que é a classificação para o Major. Um outro assunto que eu acho legal você falar, porque eu gosto muito de tocar sem missateca. Para quem assiste todo o programa pode ficar chato, mas eu acho que serve de exemplo para tanta gente. E como que é a sua família em relação a isso? Porque vocês aí, assim como nós, nós somos exemplos, né? Às vezes somos exceções de muita gente que tenta estar nesse mundo e não consegue. E acha que é muito fácil. Algumas famílias apoiam, outras não. Então conta um pouquinho, como é que a sua família lida com isso? É, então, em particular, assim, acho que no caso, eu, diferente dos meninos aqui do time, fui o que mais tive dificuldade, assim. Porque a minha mãe veio da família muito séria, muito rigorosa. Então para ela era estudar, fazer faculdade e só. Então, quando eu, tipo, larguei faculdade, larguei família, essas paradas para jogar, ela meio que ficou meio chateada, brava comigo. Aí ela falou um monte no meu ouvido e eu, tipo, me ignorava, sabe? Tipo, eu sempre respeitei muito minha mãe, sempre amei muito ela. Ela sempre me criou sozinho, tipo, meu pai. Então eu sempre respeitei muito o que ela falou, mas eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que eu sonhava. E aí é um motivo, tipo, de eu dar orgulho para ela hoje, graças a Deus. Nesses momentos de dificuldades, Anavis, que você acha que você está em baixa, que você acaba tendo uma má partida, uma má fase na sua carreira, como que você contorna isso? Qual que é a sua dica para o pessoal nesses momentos difíceis? Então, tipo, o que eu mais uso, né, na verdade, para me reerguer nos momentos mais difíceis da carreira, que quando eu paro e falo assim, eu sento num canto e falo, não dá para mim, são duas coisas. O orgulho que eu tenho dado para minha mãe, conquistando tudo que eu estou conquistando, tendo condições de sustentar meu filho, ajudar minha mãe, então tudo está dando muito orgulho para ela. Então, isso me motiva cada vez mais. E outra coisa também é a galera, né, tipo, os fãs, a galera, eles, quando geralmente eu posto alguma coisa negativa, assim, eles dão um retorno muito grande nas redes sociais. E aí acaba que eu, tipo, tiro um tempo para ler. Eu posso, tipo, não responder porque eu estou num momento que eu quero ficar só tranquilo, mas eu geralmente leio tudo e aí eu falo, não, eu vou continuar por eles. E uma última coisa também que é os meninos, né, eu sei que o cara que mais chama atenção aqui sou eu, o cara que dá aquela porrada na orelha de todo mundo aqui sou eu, então não se trata só de mim, né, no caso. E foi por isso que eu aceitei ser capitão do time, inclusive. E como que é viver numa gaming house também? A gente sabe que hoje em dia se chegou à conclusão que gaming house não é mais o sistema ideal, justamente pelo excesso de convivência entre os jogadores, que acaba acarretando brigas, você cansa dos outros jogadores, muitas vezes, por jeitos e tudo, coisa que não tem a ver com trabalho, não tem a ver com dentro de jogo e pode afetar. Mas como que a gaming house de vocês aí é tranquilo, organizado? Você é o papai mesmo, já que você falou que é o cara que dá bronca, também nesse aspecto é o cara que cuida ou é o manager que cuida? Como é que funciona? Então, a gente, a gente aqui, a gente se dá muito bem. Acho que esse negócio de gaming house depende muito da galera, assim, depende da personalidade de cada um, né. Então, aqui a gente se respeita muito, a gente sabe lidar muito um com o outro, a gente conversa. A gente não é aquele time que aconteceu alguma coisa no jogo, ah, vamos ficar bolado, cada um vai pro seu canto. Não, se aconteceu alguma merda, a gente xinga o outro aqui de retardado, senta ali e fala, ó, você fez merda, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Aí o cara, não, eu fiz mesmo. Aí chega o outro e fala, aí, você também fez isso. Aí no final a gente senta e fala, então tá. Então é isso que a gente vai melhorar, é isso que a gente vai fazer. No caso, sim, sou eu que chamo a atenção da galera e tal. E isso que eu passo pros meninos, inclusive, se manter a união. Porque um time não é só entrar e só jogar, tem que ter a união. Se a gente tem, o que a gente faz fora do jogo também reflete dentro. Então, se a gente é companheiro, se a gente se preocupa um com o outro do lado de fora, a gente também vai se preocupar no jogo e isso acaba influenciando muito na nossa gameplay. E todos esses campeonatos que estão em andamento, né, principalmente aí na Pro League, vocês estão com uma vitória, uma derrota e um empate, né. Queria saber como é que tá sendo esse campeonato da Pro League, que é o campeonato que inaugura uma nova fase aí do Rainbow Six. E só adicionando, inaugura uma nova fase do Rainbow Six, literalmente, né. Porque se a gente finalizou um capítulo, entrou em outro. Porque você vê como os times estavam jogando no Brasileirão, a outra Pro League, como começou essa Pro League, Oga, Major, enfim, virou capítulo e, meu Deus, agora todo mundo é bom demais nesse jogo. Ah, então, isso que a gente ia falar, é uma nova fase do jogo, né, que com o banimento de operadores, os rounds agora deixaram de ser alternados, então muda um pouco o mental da equipe em cada round que vai conseguir no Garantin, né, a gente fala, conseguiu o Garantin 3, já coloca a outra equipe sob pressão. Fez o quarto ponto, praticamente encaminhou. Então, realmente, o Rainbow Six mudou bastante. E pra você, Novis, você acha que agora equilibrou tudo, ou já não tem aquela predominância de alguns times, ou o que você tá achando desses... da Pro League, vou perguntar no caso. Eu acho que aconteceu com o competitivo a mesma coisa que com o Rainbow Six, né, mais jogadores e mais times evoluíram. Então, no caso, não é demérito dos times que estavam no topo. Acho que os times de trás começaram a se dedicar mais, conseguiram enxergar mais que tem capacidade, começaram a trabalhar de uma forma melhor realmente o jogo. Então, essa season de longe é a mais equilibrada de todas, sim. É, antes de falar dos próximos dois campeonatos, uma pergunta interessante aqui do Malfoy. Qual a... o quão importante foi a entrada do Yuki no time de vocês? É... De um cara que falasse mais, que me ajudasse a chamar a atenção dos meninos na hora do jogo pra fazer uma play, e com um pouco mais de atitude na hora de fazer uma jogada. E aí, ele acabou somando bastante nisso. É isso aí. Então, Eduardo César, manda a gente uma boa tarde, que é Pão e Guizão. E também, Novis, boa tarde pra você, Eduardo César. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Força Tarefa. E a pergunta vai aqui do Destrigode. Falando aqui, como funciona o revezamento do time? Sendo que a gente já teve aí, né? É um revezamento de... Acho que dois jogadores já mudaram, né, Guizão? Acho que foram até mais... Como é que foi esse revezamento? Como funciona ele agora, Novis? Então, no campeonato da Oga, assim, a gente usou pra... A gente usou o campeonato da Oga mais como teste, né? A gente pegou... Não desmerecendo o campeonato, nem nada. Mas a gente sabia que era um campeonato igual ao outro. Só que foi onde a gente viu que teria mais... É... Acesso, assim, pra gente testar as coisas em pouco tempo, né? No caso, que a gente tinha pouco tempo pra Pro League, pra arrumar as coisas. A gente já tinha empatado com a Facing. A gente já tinha perdido para a Liquid. Então, a gente precisava mexer no time muito rápido pra gente ter um retorno. Então, a gente mexeu primeiro no lugar do Diogo. A gente conversou, achamos isso, testamos. Não deu certo, tava horrível. Depois a gente mudou, começamos direito. Vimos, ó, vamos fazer isso, isso e isso, blá, blá, blá. E aí começou a dar certo que a gente mudou no lugar do PX. A gente não fica revisando o player. A gente não pretende revisar. Isso foi uma alteração, entre aspas, fixa. Pelo desempenho em geral do time. Entendeu? Então, a gente decidiu fazer essa alteração de colocar o Yuki na line. Porque era um buraco que a gente tinha. E teria que ser feito alguma coisa em pouco prazo pra gente ter o retorno durante os campeonatos. Pra gente não perder mais em uma partida na fase de grupo. Assim, porque cada jogo é importante num campeonato de ponto, né? É, e vocês, com tudo isso que você falou da OGA, foi um campeonato que vocês não conseguiram desempenhar em vitórias. Não conseguiu chegar longe. Mas o que você acha da importância desse tipo de campeonato? Querendo ou não, é um campeonato extra que vocês têm pra jogar. E que dá uma movimentada também em vocês. Seja pra treinar, seja em premiação, seja pra testar, como você mesmo falou. É, eu acho, quanto mais campeonato, melhor. É claro que você perde muito tempo. Então, um tempo que você poderia estar treinando, você vai estar jogando campeonato. Mas você pode usar também o campeonato como uma forma de treino. E, claro, tipo, se você usar num campeonato tática, eles já vão ver pra outro campeonato. Mas se um time, ele é bem estruturado, ele não precisa ficar mostrando tática toda hora. Ele pode ter uma tática básica, padrão, e trabalhar na adaptação durante a partida. Então, depende muito do time. Mas eu acho uma boa forma de crescer o cenário e ajudar os times a ficar cada vez mais se dedicando ao jogo. E o Wanderson, ou o Anderson, eu prefiro o Anderson, acho mais bonito. Ed, o PX vai ficar como coach agora? É, o PX atualmente está como coach e sexto player. Inclusive, no Major, eles já mandamos os cadastros da passagem e tudo mais. E o Yuque está como quinto player e ele como coach pra ir com a gente pra Paris, hoje. Eu não quero saber da equipe, porque a equipe você vai falar dos títulos dos campeonatos que vão disputar. Eu queria saber a sua carreira, individual. Qual é o seu objetivo? Quais são? Tá, eu vou falar os meus sonhos e meus objetivos. O meu primeiro objetivo na carreira profissional era virar jogador profissional, no caso. Aí, consegui esse. O outro era ir pro Mundial. Consegui também. O outro é ser campeão regional, ou seja, ganhar um BR6, né? Aqui no caso. Então, isso é uma coisa que eu quero um objetivo, que eu tenho traçado. O outro é ser campeão mundial. E o outro que eu tenho diante dessa carreira profissional é ter condições de, no caso, condições financeiras durante a minha carreira, conseguir ter uma questão financeira pra poder ajudar os outros depois. Bacana, bacana. Agora, uma pergunta do chat Destringode. Manda pra nós. Quem dá as calls em game na hora dos jogos? Quem puxa essa responsa, Novis? Você ou quem? É, na hora do jogo, assim, a gente junta, né, as informações. Cada um fala uma parte da informação. Mas, geralmente, quem dá a call de onde a gente vai, ou o que a gente vai fazer, sou eu. E, às vezes, eu abro um espaço pro Yuki falar também, porque nem sempre tem como eu saber o que os meninos estão fazendo lá do outro lado e como é que tá lá, então. É, uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas que é a mesma coisa. Tanto o Stiles quanto o Furta perguntou, na sua opinião, qual é o melhor jogador do mundo? E o outro foi do cenário. Se você quiser fazer um paralelo, se você quiser fazer um nome só, se você não quiser responder do cenário, falar só do mundo, enfim, a escolha é sua. O melhor jogador do mundo é, claro, que é o Cristiano Ronaldo, né, galerinha? O melhor jogador do mundo é, eu considero o Nesk, eu considero o Nesk um absurdo. É, eu já tentei, velho, parar, assim, pra ver os vídeos dele, eu falei assim, mano, o que esse cara tem, velho? Aí eu descobri que é sorte. Ele é ruim mesmo, mas é sorte. É sorte, não tem o que fazer. O cara vira pra direita, ele tá lá, o cara vira pra esquerda, da direita, não mata. Ai, ai. E o Kaique mandou o seguinte, ter o Yuki e o One no time que já tem experiência internacional pode fazer uma grande diferença no meio. Na verdade, isso foi uma afirmação, porque ele não mandou exclamação, mas eu vou mandar pra você como se fosse uma pergunta. Então, acho que sim. E calma, desculpa, e o Gui falou que ontem você falou Messi. Messi, então, o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, mas o Cristiano Ronaldo dá um pau no Messi, né, porque o Messi tá fraco já. Mas, assim, acho que sim, ajuda, né, pelo fato deles já terem essa carga, né, no Mundial. Então, eles sabem como é que funciona um pouco, até mesmo a forma de lidar com o campeonato, né, porque a gente sabe que a gente não tá acostumado com o fuso horário, a gente não tá acostumado com o estilo de jogo dos outros times, a carga horária que a gente vai exercer pra treinar, o tempo que a gente vai ter de treino. Então, eles têm um pouco de conhecimento nisso. Mas eu acho que aqui no time, depois que o One entrou no time, acho que foi mais, é tipo, mesmo ele tendo ido pra fora do país, o Yuque, ele tá chegando agora, então eu falo mais pelo One, a gente somou muita coisa pra ele, da mesma forma que ele somou a gente, entendeu? Então, eu acho que foi um crescimento conjunto, assim. Eu tenho duas perguntas aqui, a primeira, antes de fazer a pergunta do nosso amigo, eu queria te fazer, você tem filho? Calma aí, não consegui ouvir porque o gordão gritou aqui. Você tem filho? Sim, tenho. Então, tá. Não sabia, não sei se você ia querer responder ou não, até achei que a pergunta era descabida, mas você tem uma pressão diferente de criar um filho sendo plot player, na distância, ou não? Se não quiser responder, também fique à vontade. e o Cyberzeira perguntou o que você acha do Cyberzão. Ah, o Cyberzão é Deus, velho. É o melhor jogador do time aqui, de vez em quando tem que dar um murro nele, porque ele é meio burro na hora de jogar, mas tá tranquilo. E quanto ao filho, eu não gosto de comentar muito essas coisas, nem posto muita coisa, porque eu vejo assim, eu escolhi ser jogador profissional. A minha imagem é pública, eu sou uma figura pública agora. Mas o meu filho não tem nada a ver com isso, ele não escolheu isso, entendeu? Então eu evito postar, mas eu não tenho problema em responder. No caso, não é uma coisa pesada para mim sustentar um filho, eu graças a Deus tenho condição de sustentar ele, agora ainda mais, que a gente mudou de organização, e o fato de estar longe se empesa, né? Eu amo meu filho, é uma das pessoas que eu mais amo, de longe, você olha o sorriso, seu filho não tem cabimento, é uma coisa que não tem como escrever. Então um dos motivos de eu estar aqui até hoje é pelo fato dele também, para dar condições de ele ter tudo que ele precisa. Agora a gente vai fazer as duas últimas perguntas, eu vou fazer uma e depois você pode mandar no chat, a gente vai selecionar a última pergunta do programa, infelizmente passou rapidíssimo essa hora, a gente podia ter duas horas de programa aí, seria fácil entrevistar aqui o Novis. E perguntando aqui, deixa eu pegar a pergunta aqui, do StilesDW, em quem ele mais se espelha para jogar? Mas eu vou modificar uma pergunta. Novis, você atualmente, você falou que já viu vídeos do Nesk, e também deve ver poves de outros jogadores. Eu acho que... Só explica o que é pove para a galera de casa. Pove seria um vídeo de um cara jogando. A sigla é Point of View, ou Ponto de Vista. Você vê o jogador em... Sempre o que ele está fazendo, não assim em uma transmissão de jogo, mas em um vídeo só. Você acompanha poves de outros jogadores e assim, quando você... Você acha que é necessário de todo jogador se reinventar para se manter no topo? É... Para você se manter entre um dos melhores jogadores, eu acho que você precisa se reinventar, você ter uma adaptação de jogo. Então, você não ficar preso naquela coisa que você sempre faz. Você ter uma... Uma capacidade maior de enxergar o que eles estão fazendo, qual a probabilidade dos caras estarem marcando uma rotação, ou estar em qual tal lugar para você fazer uma play. Tendo todas essas informações, é uma coisa muito difícil. Porque você tem que pensar... Você sabe que tem, por exemplo, dois caras do outro lado do mapa, você está do outro lado, do lado que você está tem três caras, aí tem mil probabilidades, você tem que pensar em onde esses três caras podem estar. O jeito mais fácil de você fazer uma play em campeonato é quando você sabe o padrão dos outros jogadores, porque eles não mudam. Então, se eu estou em um lugar onde tem três caras, mas eu sei onde eles sempre ficam, é muito mais fácil para mim. Então, a última aqui, muito interessante, por sinal, é um tópico que a gente não abordou muito durante esse bate-papo, é do FER, mas é do FER do Rainbow Six aqui, FER R6S. Como foi a recepção na Immortals e se existe ou não uma pressão da org em ganhar títulos ou uma expectativa em curto, médio prazo de atingir esses objetivos por parte da org? Tá, recepção na Immortals foi ótima, pra quem não sabe, não conhece, não sabe, quem é dono da Immortals é o Noah, o Noah é um, mano, eu tenho orgulho de ser do time dele, orgulho pela pessoa que ele é, ele vê o time, ele não pensa a a a a instante, que a gente tem um desempenho instante, então ele pensa a longo prazo, então ele sabe que é difícil, a única coisa que ele pediu pra gente que a gente sempre se desse o melhor e que quando a gente chegasse no topo, a gente não deixasse isso levar a nossa cabeça e decair depois, ou seja, o mais difícil não é você chegar no topo, o mais difícil é você se manter no topo, então foi sem dúvidas excepcional a recepção, eles não pressionam a gente, em momento algum se a gente perde, tipo, quando a gente perdeu pra Liquid, a gente, eu fui lá e pedi desculpa pro Noah, porque a gente perdeu, que teve um rendimento ruim, quando a gente empatou com o Noah também, eu fui lá e pedi desculpa pelo empate, ele falou que tava feliz com o desempenho do time, que a gente tava demonstrando o que a gente era, então, é mais um suporte assim, dele querer ver a gente crescendo do que ele queira que a gente ganhe agora, entendeu? Bacana, bacana, então, acho que abordamos bastante coisa, ficou bem legal essa uma hora, poderíamos sim estender ali por mais 40 minutos brincando, mas pra manter sempre aquela curiosidade, quem sabe, a gente fala o força-tarefa a partir 2, então é sempre legal manter nesse timing de uma hora, gostaria de agradecer de antemão aqui no Oves e a galera do chat, mas passar a palavra pra você fazer a finalização, agradecer aos fãs, a família, a quem você quiser, o momento é seu. Queria agradecer todo mundo aí que veio participar do chat aí, interagir com a gente, queria mandar um beijo pra minha mãe aí, lógico, deixar ela orgulhosa aí, que eu sei que ela tá vendo que ela já foi me mandar mensagem no WhatsApp pra eu não esquecer que tinha o força-tarefa. Boa, dona Raquel! E agradecer vocês pelo convite, que vocês são de um amor de pessoa e a gente tem que sair um dia pra comer uma pizza e tomar um guaraná, porque sem beber dos alcoólicos, viu mãe? É isso aí, obrigado, Guizão, obrigado, Obisão, obrigado, Novis, mais uma vez, mais um programa se encerrando aqui e a gente conta com a presença de vocês toda segunda-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, às 15 horas, a gente vai ter sempre uma figura do cenário de Rainbow Six. E dessa vez foi o Novis, foi maravilhoso, muito obrigado, Novis, um show de pessoa e um abraço a todos aí, fiquem com a gente aí. Só lembrando que é fixo toda segunda-feira, faça sol, faça chuva, seja feriado ou não, estaremos aqui na Twitch às 3 horas da tarde ao vivo, lembrando, se você ficou chateado, pô, entrei aqui, não fizeram a minha pergunta, nem sempre é possível, espero que vocês compreendam, se mandar pergunta plausível, a gente sempre tenta botar ali na ordem, enfim, a gente tenta ajudar, mas muito obrigado de Coração Novis, que é pão para ser parceiro de sempre, até ia falar para sempre, não, e vocês aí do chat, você ia abrir a boca e ia falar alguma coisa não? Não, é isso aí. Então é isso aí galera, até semana que vem. Até semana que vem.